A lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo tornou as penalidades mais severas, até que enfim, né? Além de multa, não cabe mais fiança nesse crime. Então, atenção você racista, vai dar ruim pra você agora. Não importa a cor da pele, o jeito de se vestir, a religião, profissão ou modo de vida. Ofender e desprezar alguém por alguma dessas características é considerado injúria. Crime que pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, é equiparado ao racismo e que desde janeiro uma mudança na lei imputa penas mais severas para quem comete esse tipo de agressão. Ficando, por exemplo, impedido de concorrer a cargo público. Se já for servidor, pode ser exonerado. E se o crime ocorrer em um show, em um evento esportivo, o acusado fica proibido de frequentar estádios ou espaços similares. Quem for pego em flagrante é preso e sem direito à fiança. As pessoas sempre fizeram piadas de mau gosto contra as pessoas pretas, né? Ou os negros, como eles preferirem ser chamados. Ou contra os homossexuais, contra o gordo, contra o português. Hoje não. Hoje isso é um ato, é um crime. Você discriminar alguém, uma pessoa que está nas minorias, as pessoas que precisam ser protegidas, serem discriminadas. E, às vezes, até no judiciário, os juízes não conseguiam perceber que aquilo tinha sido realmente um ato de discriminação, porque é tão estrutural que as pessoas não percebem. Quem já sofreu ofensas pelas suas características ou preferências, concorda que a lei tem que ser mais severa contra quem comete esse tipo de crime. Para as situações que eu estou fora do Trump, que eu fico aqui meio engomadinho, vai me chamar de favelado, de preto favelado, essas coisas. Eu não sei porque é um problema enraizado na sociedade, entendeu? Tipo, é da mentalidade das pessoas. A injúria racial, muitas vezes, vem disfarçada de uma brincadeira de mau gosto, uma piada ofensiva. Recentemente, dois casos que ocorreram na cidade de Ibiporã foram parar na justiça. Em um deles, um porteiro foi ofendido por um caminhoneiro que criticou a sua cor. Em outro, duas alunas de uma escola pública foram chamadas à atenção de um professor que criticou o jeito que elas se vestiam. Ele disse que a roupa delas era igual à de prostitutas. As pessoas estão acordando. Tanto os brancos, como os negros, como os índios, como os LGBT aqui a mais. Eles estão acordando e entendendo o que são o que. Gente, merecem respeito e devem ser tratados com respeito. Então, eu vejo que nós vamos levar muito tempo ainda. Não acredito que isso aconteça em um, dois anos. Mas o judiciário está mais atento a esse tipo de racismo estrutural, de discriminação. E a gente vê que a lei tem sido muito rápida em penalizar quando chega até ela. E a gente vê que a lei tem sido muito rápida.